Olá, meu nome é Cláudia Dias e bem-vindos a mais um episódio de As Manhãs da Cláudia. Hoje trago um convidado muito especial, é Personal Trainer, tem a sua própria plataforma de planos de treinos, é criador de condições e também pai. Hoje tem aqui conosco o PT Paulo Teixeira. Olá, olá! Bem-vindo! Obrigado que estás vindo hoje. Eu é que agradeço até o convite e a consideração, é uma honra para mim estar aqui. Ah, obrigada, que querido! Hoje vamos fazer uma coisa diferente, eu e o Paulo já estamos assim um bocadinho competitivos um com o outro. Vamos experimentar Squash pela primeira vez, estamos atualmente no Squash de Olaias, eles fazem aulas de grupo, fazem aulas a paz, fazem aulas para crianças, ou seja, qualquer pessoa pode ir experimentar, eu aconselho, é um desporto bastante diferente. Já existe há alguns anos, mas eu própria ainda não tinha experimentado, portanto eu estou bastante inciosa. Eu fiz uma única vez na vida. Se eu fiz uma vez, então pá, ele está competitivo comigo, mas ele ao menos já tem base, eu não tenho nada, eu estou já a deixar a minha carta. Quando disse que estava morrado, vai ser uma honra e dar-te uma coça, é nisso que eu queria dizer. Ah, vai ser uma honra! Bora lá! Vamos dizer isso, let's go! Let's go! Mais de três regras, ok? Todas as regras que eu falo de elas, como podemos chegar, ok? Ok! Agora vamos aprender-se a uma pancada base, isso ainda mais importante é sobre, vamos dizer, a como mecanismos cruzados, que eles passam aqui, como mecanismos cruzados. Aqui é paralelo, ou em inglês, o drive, ok? Mas queria também falar um bocadinho sobre a tua plataforma, que surgiu um bocadinho durante a pandemia, eu achei a ideia incrível, e queria falar um bocadinho sobre isso, como é que aquilo surgiu, como é que aconteceu. Aliás, se calhar andamos aqui um bocadinho atrás, não é? Acredito que, claro, a plataforma é aquilo que entretanto obviamente tem um bocadinho mais relevância e obviamente mais a gente conhece, mas há aqui, para além disso, existe um projeto de treinos outdoor, no qual eu também acabei por iniciar em 2015 e, querendo ou não, ainda do seu trabalho como no fitness, como PT, e, portanto, dando esse passo atrás, trabalhando como PT há muitos anos, quando a gente entrava em confinamento, estávamos todos basicamente na mesma condição, não é? Estamos todos fechados em casa e eu pensei, como é que eu posso ajudar a malta que está lá em casa a se exercitar, não é? Porque era aquilo que eu melhor conhecia, aquilo que eu melhor fazia. Então é daí que vem a ideia de, bom, e por que não começarmos a treinar todos os dias às sete horas, às sete e meia da tarde, a Lena, na altura, estava a fazer a preparação para a Women's Health, então... Ah, pois é, eu recordo-me nisso, exato! Ela tinha que treinar todos os dias e, obviamente, estava um bocadinho desmotivada porque, bom, estávamos fechados em casa e eu também, não vou mentir, estava um bocadinho mais desmotivado, o nosso processo estava comprometido, está a partida. Ah, claro, sim. E acho que toda a gente estava desmotivada. Claro que grande dos resultados vêm da nutrição, da parte de nutrição, mas no aspecto da Lena, como ia fazer capa, a questão do treino era muito importante. E então nós estávamos um bocadinho desmotivados, mas ao mesmo tempo, é, como é que do mal a gente tirou o melhor, não é? Então pensámos, olha, por que não fazemos treinos em direto para o Instagram todos os dias e assim, para além de garantirmos o nosso compromisso, do outro lado ajudamos quem esteja em casa fechado, sem nada para fazer e, pá, realmente fiquei muito admirado a adesão, a adesão que teve. Eu fiz os treinos da minha irmã, fiz os treinos da minha mãe, fiz os treinos, nós adorávamos fazer os treinos no final de dia. Eu fiquei mesmo impressionado, ainda bem que vocês fizeram, aliás, fico até mesmo muito contente de saber isso, houve muita gente que realmente fez, até pessoas que não estavam mesmo à espera, pessoas muito conhecidas, sei lá, estamos a falar de atletas, jogadores do Benfica, jogadores do Sporting, depois mandaram mensagem no final a agradecer aqueles 16 minutos, até os treinos até são relativamente curtos, mas foram os 16 minutos que no fundo estávamos sempre juntos todos os dias, não era? Então, e isso acabou por levar a uma coisa que na altura se calhar já era uma tendência, o treino online, mas que agora de repente acelerou para um ok, isto é uma solução, que é a solução para aquela pessoa que não se sente à vontade no ginásio, ou está a treinar, tem muito pouco tempo, sei lá, pessoas com filhos, e hoje entendo a dificuldade que é, pessoas com filhos, que o tempo é escasso, 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 então poder treinar em casa é mais uma facilidade, é mais uma comodidade, então são pessoas que querem realmente fazer, mas que obviamente não é fácil, toda a logística de preparar equipamento, preparar refeições, sair e treinar a seguir ao final do trabalho, tem que voltar à casa para o trabalho, fazer jantar com as filhas. para a preparação, para ir e voltar. Exatamente. Ok, então vou matar na bola. Ok. Ok. Passo com a vossa melhor ou não? Quero acertar na bola. O nosso melhor é acertar na bola. O nosso melhor é acertar na bola. Estamos lá. Coisa es meng Parents aí? A cada um ali em casa em casa pode vir. Pestação, sim. É um ao redor, oω Kensha repou các다는. Ok. Fim, acertar! Se é diferente dos treinos de ginásio, claro que sim, não há treinos perfeitos, nem há treinos se o treino online é perfeito. Não é perfeito para toda a gente, é perfeito para aquela pessoa que consiga cumprir realmente de forma mais consistente. Mas a verdade é que eu comecei por encontrar muita gente com uma solução perfeita para muita gente que nunca tinha pensado nisso. Estamos a falar daquela mulher que está, nós hoje aqui, a gente cruza a esquina, mas temos aqui um ginásio ao virado da esquina. Mas se pensarmos na pessoa que se calhar está em trajes montes ou que está, eu tenho atletas em 49 países, pessoas em Macau, por exemplo, portugueses em Macau, que não é só cruzar a esquina e tem um ginásio, ou melhor, se tem um ginásio com alguém que fale português, é mais isso. Tem pessoas no Camboja, quer dizer, estão do outro lado do mundo e assim poderem treinar. Não fazia nem que fiz tanta diversidade de pessoas assim, eu sei, não pode ser, falam, que espetacular! Acaba por ser a solução perfeita, porque são treinos curtos e intensos e, no fundo, são esses treinos que nos trazem resultados, seja para a perda de peso, seja para quem quer aumentar a sua massa muscular, seja para quem quer se manter mais ativo, são curtos, fáceis de encaixar em qualquer momento do teu dia, do teu horário e, portanto, mesmo que tenhas filhos, no momento em que ele vai fazer a sexta, 16 minutos se dá para fazer as casas. Poxa, vão deixar loucos os treinos 16 minutos e eu acho que para toda a gente que estava em casa no sofá, ok, são 16 minutos, não é um treino de uma hora, de 40 minutos. Sim, eu acho que esse também foi um dos ingredientes de sucesso, para as pessoas sentirem que, ok, eu estou muito descondicionado, mas, se calhar, 16 minutos eu consigo fazer e, depois, viu que 16 minutos não é assim tão curto. Ah, sim! Porque depende dos 16 minutos! É isso! Mas, pelo menos, sentiu que 16 minutos foi desafiante e eu quero melhorar, quero me sentir melhor a fazer estes 16 minutos. E é assim que começa uma viagem que pode ser uma viagem incrível até. Ah, sim! Pode ir parar a pessoa tornar-se, sei lá, um atleta realmente federado e, de repente, começar a praticar um desporto de forma regular. Ah! Aqueles treinos 16 minutos para sair, levantar-se no sofá, é incrível como... Não, eu, atualmente, já tenho atletas que eu fico, queixo caído, tenho atletas que perderam 40 quilos, 49 quilos, tenho atletas que perderam 30 quilos, tenho atletas, o irmão da Lena, eu tenho o antes e depois lá no meu Instagram e é fácil de verem. Eu vi o antes e depois, está incrível! Ah! Eu ia caindo! parallel! Ah! Curry! Vamos, dámpar a galera! Aciei que nós te amamos! Sofim! Agora está children, happened no turno! Vamos para isso... Ok. Tá nada no turno... A diferença do som dele e do nosso mesmo. Qual som? Só o dele é que tem som. Está aí muito atrás, agora é isso? Ah, quando é cima é aqui, ok. Ai, desculpa Paulo, não me quero matar de todo. Esta não estava à espera, não é? Apanhaste, não apanhaste? Show up! Eu sei que as pessoas quando olham para aquela fotografia vivem em dois corpos diferentes, mas aquilo que eu vejo é uma mente diferente. E acho que esta é a parte mais importante que eu queria passar para aqui. Eu gosto de pensar dessa forma, eu acho que sim. Quando nós olhamos, se vocês visitarem o meu Instagram, porque eu tenho aqui para outra esfera já agora, desculpem lá aqui a publicidade. Não, claro que sim. Mas se passarem para lá, vocês vão encontrar antes e depois de alguns atletas. Eu quero que vocês vejam mais do que a imagem dos corpos, é a expressão facial que eles têm. A felicidade que há quando a pessoa realmente não segue uma alteração corporal. E acho que é isto que é o mais importante de nós passarmos. Muita gente gosta de levar para aí do isso é fútil mudar o corpo, mas não é assim tão fútil. Não, porque... Porque quando mudas o corpo, tu mudas a mente. Acho que é uma mudança tanto do corpo como da nossa mente. Eu nunca tinha pensado nisso. E isso é uma mudança saudável. São hábitos nossos, hábitos mais saudáveis. É tudo uma mudança de vida. Queres ir mais profundo ainda? Se tu mudas os teus hábitos saudáveis, mudas os teus hábitos saudáveis dos teus descendentes. E, portanto, inevitavelmente estás a contribuir para que o teu filho ou filha, futuros filhos, futuros filhos, não sejam obesos. Ah, sim, sim. Não pertençam à obesidade infantil que está altíssima em Portugal e no mundo. Tudo nos empurra para estar sentados no sofá. Os meninos, nesse caso. Estar sentados no sofá e ficarem lá quietinhos. E cada vez mais, haver algo que nos faça mover e que faça nos inspirar através da atividade física, através do exercício físico, é muito importante para nós. Mas, principalmente, porque isso depois vai mexer com gerações seguidas. Com gerações seguidas, sim. E isso é muito, muito importante. Eu tenho muita gente que me pede algumas dicas de como começar, por onde começar. Eu gosto de dizer, para tentar, o que estava a dizer à bocado, é tentar encontrar o desforço certo. Mas, para quem tem objetivos de chegar a algum objetivo físico no final do dia, eu gostava de dizer que dicas é que tu tens. Porque eu acho que toda a gente começa com o enrado de Eu tenho 30 dias para ter o corpo perfeito. E isso nunca é tangível, não é? Não, não, não. E, ao caso, antes de começarmos agora, estávamos a falar um bocadinho sobre esses objetivos mais atingíveis que muita gente não tem a noção. Mas, vamos dar aqui, acho que a tua pergunta é super interessante. Como é que eu vou começar? Se calma, deves simular aqui. A primeira coisa que tu disseste isso super bem, é encontrar o desporto e exercício que tu mais gostes. Não importa o que é. Se é de ginásio, se é um treino online, se é o treino outdoor, se é uma caminhada, se é um andar de cicleta, se é um paddle, se é a jogar squash, o que for. Se é dança. Se é dança, exatamente. Não importa. O que importa é que tu encontres. E agora vamos normalizar aqui uma coisa. É normal que tu não acertares à primeira. É normal que tu chegares ao ginásio e ao fim de uma semana dizes, isto não é para mim. Vai experimentar outra coisa. É que é dança ao treino, não é? Sim, vai experimentar outra coisa. Vai andar de cavalo. Ai, a cavalo não é para mim. Ok, vai agarrar numa bicicleta, numa raqueta e vai jogar squash, vai jogar paddle, chama os amigos. Experimenta. Encontraste? Boa. Essa é a tua atividade. Agora aí começamos a definir objetivos. Objetivos concretizáveis, idealmente semanal. E vamos descomplicar. Idealmente pensamos, o meu objetivo da primeira semana é conseguir fazer o desporto que eu encontrei, que eu mais adoro, duas vezes por semana. Ok. Consegui. Passou a primeira semana? Consegui. Boa. Ótimo. Sucesso. Vamos introduzir um segundo objetivo. Para além de eu treinar duas vezes na semana, ainda vou tentar fazer aqui uma melhoria a nível alimentar. Vou retirar os refrigerantes à refeição. Vou retirar o açúcar do café. Pequena mudança que seja, está ótimo. Objetivos mais atingíveis. Sim. Ao fim da segunda semana, cumpriste? Boa. Ideal. Vai escrevendo. Ah, sim. E vai escrevendo com a tua caligrafia. Não escreves no computador, nem no telemóvel. Agarra numa folha de papel, pega numa caneta e escreve. Dia um, ou melhor, dia zero, eu comecei a treinar porque isto. E é uma folha que é tua. E acho que aqui é a altura certa para seres o mais sincero possível contigo mesmo. Que é? Eu comecei a treinar porque o meu sogro chamou-me gorda. Ou deu a entender que eu estava gorda. Pode ser isto. Ou a minha sogra disse que já estava na hora de eu começar a bater esta barriga. E isso fez-me sentir tão mal comigo mesmo que eu decidi mudar. Eu decidi mudar. Escreve isso no papel e guarda para ti. Porque mais tarde tu vais precisar disso para te motivares a relembrares o porquê que começaste. O porquê que começaste. E acho que isso é muito importante. Porque o caminho não é todo igual ainda. Nem vai estar sempre a ser. Podemos ter treinos fantásticos e semanas fantásticas. Como temos... E a motivação pode ser a coisa mais inusitada de sempre. Estava a brincar com os meus filhos e fiquei cansado. Não conseguia brincar mais. Ah, sim. E eu conheço muitos pais e mães que sentiram a sensidade de se porem a ser mais ativos porque foram pais e os filhos fazem-se correr. Querem fazer-se, mas se eles não os a conseguem acompanhar. E é uma motivação super rápida. Levar os filhos para a neve, por exemplo. Eu adoro neve. Para quem não gosta... Olha, eu nunca experimentei uma coisa que eu adorava experimentar. Não experimentes. Te vais ficar viciada. Ai, que vício. Queres me atartar, Paulo? Ah, como é que descobriste a minha técnica, a minha tática? Eu digo, mas agora estão loucas a correr. Mas, por exemplo, os pais que levam os filhos para a neve e estão completamente descondicionados. Ao fim de um dia eles estão partidos. Mas um dia nem chega. Meio dia já estão partidos. E os putos estão ali, zing, 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 zing. Querem mais e eles não têm resistência, nem capacidade para conseguir aguentar o andamento dos filhos e depois, claro, isso gera-lhes uma frustração. Como é que é possível? Eu não consigo acompanhar os próprios filhos. Eu não vou ter capacidade para acompanhar o crescimento dos meus filhos. Mas isso é uma conclusão muito comum e principal. Mas esse pode ser o motivo pelo qual tu começas. Exato. Voltando outra vez à conversa. Ok, dia zero. Já temos o nosso objetivo. Nosso objetivo é cumprir dois treinos na primeira semana. Boa. Cumpri? Está fixe. Segunda semana, para além dos dois treinos, ainda uma pequena mudança alimentar. Cumpri? Está bom. Semana três. Para além de cumprir dois treinos na semana, para além de ter aquela pequena mudança alimentar, ainda vou introduzir mais uma. Vou tentar dormir mais uma hora. Ok? Dormir mais uma hora vai afetar a quantidade de sono que eu tenho e, portanto, a quantidade de descanso que eu tenho. A nível hormonal vai ter as suas implicações e depois, obviamente, também vais exponenciar os meus resultados e depois isso vai me ajudar também. Cumpri? Ótimo. Complica mais um bocadinho para a quarta semana. E ao fim de quatro semanas, já tens um diário. Como é que tu te sentiste? E o mais provável é, primeiro dia, senti-me horrível. Ao fim de dez minutos estava completamente acabado. E ao fim do sétimo dia, ao seguinte, do décimo quarto dia, tu vais ler aquilo que escreveste e vais dizer assim, já está a ficar mais fácil, já consigo fazer mais não sei o quê, já consigo fazer mais aquilo, estou a ficar melhor, sinto-me melhor a ficar comigo mesmo. Isto não tem nada a ver com balanças ou com medições, tem tudo a ver com a maneira como tu te sentes. Como tu te sentes, lá está. E tem que ser uma coisa mesmo gradual, porque eu acho que hoje em dia nós vemos tanta coisa na internet e queremos as coisas para ontem e isso não é realista. Eu entendo os mídias, tem que vender a parte deles, não é? Se queres uma capa revenda, tem que dizer, constrói este corpo em dez dias, porque se disserem dois anos ninguém vai comprar. E ninguém faz em dez dias, malta. Não, do todo. Mas também cabe a nós, enquanto consumidores, quando compramos essa revista, ter o filtro suficiente para entender, ok, isto em parte é verdade, este corpo é verdade, mas não foi construído em dez dias. Mas do bom que eu posso tirar daqui, o que é que eu posso aproveitar para mim? Ok, ela treinava regularmente, ela alimentava-se direito, ela ou ele, ela a pessoa, treinava regularmente, alimentava-se regularmente, mantinha-se hidratada, então é por aí que eu tenho que apontar, está bem? Isso vai levar oito meses, não há problema nenhum. Claro que não. Qual é a minha pressa também? Não há pressa nenhuma. Não há pressa nenhuma. Não há pressa nenhuma. Eu acho que seja feito com moderação, sem grandes pressões, porque lá está, no final o dia estás a fazer por ti, por mais ninguém, tu não tens de dizer às pessoas, olha, eu fiz em dez dias isto. Não, tu fazes no tempo que tu precisas de fazer. Claro. Um ponto pela primeira vez. Tão boa, para ser de vir. Agora é a lhe quadra. Ok, já se vi! E aí, já se vi. É? Há! Também! Pelo menos! Fácil! 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 Bem, eu acho que devemos considerar que eu ganhei. Olha, música para os meus ouvidos. Acho que saímos os dois vitoriosos disto. Sim, saímos os dois. Tendo em conta que é uma experiência para os dois. Mas olha, eu gostei tanto do desporto que acho que acho que valia a pena repetir. Repetir e fazer, não era? Ah, eu durava. Acho que é mesmo giro. Melhor, aquilo que a gente sente é exatamente isso. À medida que a gente vai jogando cada vez mais, começa a sentir que és capaz de fazer mais um bocadinho. Aquela batida que tu não fazias, já faz. E depois no fio, o Paulo já sabia assim lixar-me um bocadinho nas jogadas. Já estava a fazer o jogo e já fazia uma bola mais. Só queria-te fazer correr um bocadinho. Mas gostámos imenso e obrigado a vocês vindo hoje. Obrigado eu pelo convite. Ainda bem que me chamaste. Espero que este seja uma rúbrica de sucesso. Ah sim, também que sim. Mesmo, porque entreviste muito mais pessoas e que isto chegue a mais pessoas. Obrigada. Deve mais tu a tornar-se ativa, a experimentar o Squash. Venham aqui ao Squash de Olayas para experimentar. Está cá o Tiago, vai-vos acompanhar. Ele é cinco estrelas. Eita, olha. Muito obrigada. Um beijinho grande. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.